Olá meninas O vídeo de hoje vai ser Ela vai estar com o fone do Vito Aí ela vai ter que adivinhar O que eu vou falar Então Já deixa você Então Já deixa Já deixa o seu Like E clique no sininho Aqui embaixo Para não perder Alegria Então Bora lá Então vamos lá Linda Oh meu Deus Então a gente tem que Uma música Para você ver Uma música que você gosta Não vai Chama o seu pai Chama a palavra Para uma música Não Você pode usar E aí E aí